fazer e de pescaria, anota no WhatsApp, 31997262973, anota aí, 31997262973. Amém. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o Seu amor. Olá, desejo a todos que estejam bem. Está entrando no ar o programa A Vida em Palavras, com Marli Valadares. Música Diretamente da TV Rádio Imperatriz, estou aqui com você com o programa A Vida em Palavra. Hoje, o tema da nossa oração, da nossa palavra, hoje, é a prática da justiça. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fato de tristezas e de dor. Vamos aí todos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, em Mateus 6, e vamos ler o que o Senhor tem a dizer para nós sobre a prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser de visto por eles. Quando, pois, deres esmola, não toque trombetas diante de ti, como faz os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda. O que faz a tua mão direita, agora que a tua esmola fique em secreto com teu pai que vê, em secreto te recompensará. Aqui, nós lemos, a Bíblia deixa bem claro aqui, que nós devemos fazer o bem, aqui na Bíblia fala, da esmola. Se você der com a mão direita, que a esquerda não veja. Porque, hoje em dia, muitos, às vezes, faz uma coisa para uma pessoa e quer que todo mundo fique sabendo. A qual só o Pai Celestial deverá saber. Assim, devemos, nós, ajudar a quem precisa. Mas, não precisa contar o próximo. Não precisa dizer, ah, fulano precisou disso, eu dei. Fulano precisou de uma blusa, eu dei. Fulano precisou de um remédio, eu dei. Deixa que o nosso exemplo fala mais alto. Que quem deve saber o que nós fazemos para o outro é somente Deus. É entre a gente e Deus. Porque aquilo que a gente faz com a mão direita, a esquerda não precisa saber. O que nós fazemos com a mão esquerda, a direita não precisa saber. Deus deixa bem claro isso para nós. Que nós não devemos vangloriar sobre o que nós fazemos ao próximo. O que nós fazemos com a mão esquerda, a direita não precisa saber. O que nós fazemos com a mão esquerda, a direita não precisa saber. O que nós fazemos com a mão esquerda, a direita não precisa saber. E aqui fala também sobre, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso pai. Eu vejo aqui, dentro dessa palavra, que Deus nos ensina a ser perfeito. E ensina também a gente a orar. Quando for orar, não precisa você ir para o meio da rua gritar. Não precisa você falar alto com Deus. A única coisa que Deus manda aqui. E porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu não posso resumirar Mas a ti também te chama Pois pela salvação Ó, porque Jesus me ama Eu não posso resumirar Mas a ti também te chama Agora eu quero mandar abraços para as pessoas, meus ouvintes, né? Que estão me assistindo agora, né? Pelas redes sociais, né? Me mandaram mensagem pelo meu WhatsApp, né? A qual eu já deixei o WhatsApp e vou deixar também. Estou mandando um abraço aqui. Estarei orando também por vocês, amadas e amados. Estou, nesse momento, mandando um abraço para a Lúcia. Um abração para você aí, Lúcia. Que o Senhor Jesus te abençoe. Você é uma mulher muito especial. Marilda também Que hoje me falou que está sendo um abenço o programa na vida dela. Um abração também para a nossa dona Nadir. Que o Senhor Jesus continua te abençoando, dona Nadir. Sua mulher é uma mulher maravilhosa. Luciana também, que entrou em contato comigo. Não está aqui em Ribeirão das Neves, né? Está dando um passeio, descansando. Também mandando um abraço para ela. Que o Senhor Jesus guarda ela onde ela estiver. Rita de Cássia, recebe seu abraço aí. Geral do Belmonte, também recebe seu abraço aí. Que é a nossa ouvinte assídua. A nossa seguidora. E a Márcia e família também. A Regina e família, né? Eleica. As filhas dela, né? E a Marilhinha também. E também mandando um abraço para a Míria. Lá de Coronel Fabriciano. Que está nesse momento nos assistindo, né? Que Deus abençoe você aí, Míria. Te guarda, te proteja. Muito obrigado. Aí, compartilhe as nossas orações. A palavra de Deus, né? Para que nós possamos, juntas, estar sempre orando a Deus. Abraço aí a todos os ouvintes das redes sociais. Do Face, YouTube, Instagram. Chama, pois deseja te salvar. Pois deseja te salvar. Pois deseja te salvar. E aí, pessoal, se eu for acidente a eles, ó. Pronto. Final. Vem a comprar o seu terreno Nas margens da represa De Três Marias A dez quilômetros da BR-040 Em Penislândia Áreas planas Água encanada Energia elétrica Portaria Você pode pagar 600 reais mensais Com uma pequena entrada Facilitada No condomínio Recanto da Lagoa Venha conhecer Mande o zap Para agendar a sua visita E ter o seu lugar De lazer E de pescaria Anota no whatsapp 31 9 9726 2973 Anota aí 31 99726 2973 32 30 32 33 33 36 36 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 46 42 43 42 42 43 44 44 45 49 49 45 45 E nesse momento também, vamos estar lembrando ali daquele acidente que aconteceu em São Paulo, com aquele avião que caiu, várias pessoas perderam a vida. Que o Senhor Jesus venha consolar o coração de quem perdeu o familiar ali, que não é fácil. Então vamos orar também para o nosso próximo, vamos orar também pelos nossos inimigos. E não esquecendo mesmo aquele acidente ali que teve em São Paulo. Juntas vamos estar orando para cada família ali que Deus vem trazer consolo, paz no coração de cada um neste momento. Juntas vamos estar orando para cada família ali que Deus vem trazer consolo, paz no coração de cada um neste momento. A pergunta do programa de hoje, a vida de palavras, vem de um ouvinte do programa F.L. Mas um ouvinte que não quis me identificar, pediu para o programa A Vida e Palavra, com Marlí Valadares, esse pedido. Marlí Valadares, sou moradora do bairro Sevilha, em Ribeirão das Neves. Marlí Valadares, estou passando por um momento de problema na minha saúde, na qual estou sentindo um pouco de enjoo durante o dia. Tenho idade de 60 anos e essa doença vem me prejudicando há mais de meses. Não consigo alimentar direito e sempre sinto esse enjoo forte no horário do almoço e também na hora de deitar. Tem como você fazer uma oração e falar uma palavra, amigo? Atenciosamente, F.L. Desde já agradeço. Muito obrigado. Amém. 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 Ser íntegro e fiel Viver com o meu amor E sempre exaltar ao Deus A minha salvação E dar, Senhor, coração igual ao Teu Não quero só ouvir Mas quero sim viver De Ti, Senhor, eu quero receber Todo coração te conturbir Teu céu, eu quero ser Sempre te vim dizer Um novo coração Pra testemunho dar O Deus é de poder Antes de responder Essa ouvinte que mandou essa mensagem Que não quis se identificar Ela identificou com o EFL Eu quero estar aqui mandando um abraço Pra Viviane que está nos assistindo Lá no bairro São Luís E mandando um abraço pra todo mundo ali do bairro Mandando um abraço especial também Pro Santa Paula Pra todos os moradores ali, né? Viviane é uma pessoa muito especial Uma mulher muito guerreira que eu conheci Então tô aqui te abençoando Em nome de Jesus Obrigada pela audiência Compartilha aí, Viviane E convida suas amigas pra estar nos assistindo Agora aqui, agora eu vou falar sobre Essa ouvinte Que não quis se identificar Ela mandou Uma mensagem, né? Que não quis ser identificado no áudio, né? E não quis ligar Que ela tá passando por uma enfermidade Eu falo pra EFL Eu digo pra ela Que Ela confiar em Deus Que nesse mundo tereis ações Que às vezes Deus permite, né? Que às vezes toque em nossa carne Mas nós temos que estar preparados Pra não tocar no nosso espírito Porque não podemos enfraquecer Não que nossa carne seja fraca Mas às vezes necessitamos de jejuar Orar E nesse momento EFL Eu falo pra você Nós vamos estar orando por você Você na hora da oração Hoje vai ser a oração Oração dominical Oração que Deus nos ensinou Vou estar incluindo você Nas minhas orações E aonde você estiver aí Dobre o seu joelho Pega um copo com água E tenha fé A fé cura A fé traz salvação Oração que Deus nos ensinou Oração que Deus nos ensinou Não quero só ouvir Mas quero sim viver De Ti, Senhor Eu quero receber O novo coração Segundo Teu querer Teu servo eu quero ser Sempre Te bem dizer Um novo coração Pra testemunho dar O Teu grande poder Que vem nos restaurar Um novo coração Um novo coração Segundo Teu querer Teu servo eu quero ser Sempre Te bem dizer Um novo coração Da testemunho Neste momento Eu convido a todos os ouvintes A todos que estão nos assistindo Pelas redes sociais Vamos orar a oração Que Deus nos ensinou Então todos aí Que eu tenho certeza Que sabem a oração Que é a única oração Que Deus deixou Pra nós E nós estamos preparados Para que Deus Venha agir na nossa vida Através dessa oração Que Pai do Céu nos ensinou Portanto, vos orais assim Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o Teu nome Venha o Teu reino Faça-se a Tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Dai-nos hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado Aos nossos devedores E não nos deixeis cair Em tentação Mas livra-nos Do mal Pois Teu é o reino O poder E a glória E hoje para sempre Amém Essa foi a oração Que o Senhor nos ensinou Amém 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 Sinto viver, de Ti, Senhor, eu quero receber o novo coração, de conto o Teu querer. Teu Céu, eu quero ser, sempre te vim dizer o novo coração, de conto o Te querer. E neste momento, nós vamos fechar nossos olhos, né, orar para nossas famílias, né, nossos filhos, nossos netos, né, em especial também para meu esposo, para todos aqueles também que tem esposa, esposa, que agradece a Deus, porque é muito bom a gente ter um homem de Deus, um presente de Deus na vida, como eu tenho meu esposo, o Rubens, Silves, então eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dele, e agradecer a Deus também por tudo que tem feito, que a Bíblia fala, começa o dia orando, que você vai terminar a noite agradecendo, e aqui eu estou agradecendo a Deus, por vocês todos os ouvintes, por todos vocês que me sigam e que me assistam, então vamos consagrar essa água, e vamos orar pelas iniciais FL, né, feche os teus olhos, vamos falar com o Papai do Céu. Amado Deus, neste momento, ó Pai, eu te apresento a vida dos meus ouvintes, eu te apresento, Senhor, a cada um nesse momento, ó Pai, vai de encontro a necessidade de cada um, ó Pai. Ó Deus querido, que o Senhor sabe de todos que precisam de um socorro na vida, ó Pai, na alma, na área sentimental, mas o Senhor também quer ouvir, peça ao Senhor que senta do seu lado, que te ouve, fala com o Papai do Céu, que Ele também quer te ouvir a sua voz. E nesse momento, FL, eu consagro essa água aí que está perto de você, consagro essa água que está aqui comigo também, que ao vocês tomarem dessa água e sentam alívio, que a coisa mais pura que nós temos na vida é a água, e quem beber dessa água, a Bíblia fala que será curado, que tiver fé, será curado. Eu agradeço a todos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, amém. E vamos todos tomar dessa água consagrada. É, termina o programa A Vida em Palavras. A Vida em Palavras, aqui diretamente da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Quem de vocês aí que quer receber um abraço? Toma, abre o abraço, assim, receba o meu abraço, o abraço do Espírito Santo. Quer entrar em contato comigo? Pelo telefone, 31-9-9102-6513. E me siga aí nas redes sociais, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Hum, beijo! Uma boa noite e tenha toda uma semana abençoada. Amém e muito obrigado a todos vocês. Estiquem com Deus! Amém e muito obrigado a todos vocês. Amém e muito obrigado a todos vocês.